Olá galera, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Amigos, estamos aí com mais um pequeno vídeo. Neste vídeo aqui vamos estar passando um pouquinho de prática para a galera aí que está começando, para a galera que está iniciando, que é principiante aí no conceito de lavadoras. Inclusive essa aqui é uma Brastemp 11kg. Lavadora Brastemp de 11kg. E agora a gente vai tirar aí, vamos mostrar para vocês como fazer aí para tirar o agitador dela. Vamos sacar o agitador da máquina. Vamos usar aí o nosso sacador de agitador. Deixa eu ter ele aqui. Esse sacador ele é usado na Brastemp e na Consul, pessoal. Principalmente essas duas lavadoras, né? Consul e Brastemp. Aqui a gente colocou ele, então você puxa aqui. Ele não enroscou, tá? Ele tem que enroscar aqui. Quando ele acontece isso, você faz isso aqui. Puxa para cima aqui. Um pouco, mas cuida para não sair fora aqui. Olha aí. Não pode sair fora. Se sair fora fica ruim para vocês trabalhando. Então, a gente tem que ter esse cuidadinho aqui. Agora, vamos colocar ali, ó. Colocou ele. Gira ele um pouquinho. Desceu. Girou aqui, ó. Afirmou, né? Ó. Aí faz isso aqui, ó. Tá? Só que agora tem todo esse espaço aqui para fazer a porca descer, né? A porquinha aqui tem que descer lá embaixo. Se ela não descer lá embaixo, você não consegue trabalhar, né? Então, olha aqui, ó. É um monte de voltas, né? Tem que fazer. Mas é assim que funciona. Vamos rodar aqui até ela apertar lá. Também você pode. Se quiser fazer assim, você pode. Se você não quiser fazer isso, você faz o seguinte. Você roda aqui, ó. Rodou o sexto. Segura a porca aqui, ó. Tá? E vai rodando o sexto. Então, são algumas opções que vocês têm aí. E ninguém se escapa disso aqui. Tem que fazer todo esse processo aqui. Para que possa ficar bom, né? Senão, não vai ficar legal. Então, esse processo aqui, você não escapa dele. Você tem que fazer todo esse processo. Dá um trabalhinho um pouco grande aí, mas... A gente tem que fazer, né, gente? Agora, olha aqui, ó. Galera, eu vou parar um pouquinho o vídeo aqui. Já volto com vocês aí, beleza? E a gente pode estar continuando. São muitas voltas, né? Aí, ó. Agora já desceu. Agora daqui pra frente é só apertar. Apertando aqui, o que vai acontecer? É pra funcionar normal. Ó, e se funcionar normal, o que vai acontecer é que o agitador vai subir pra cima, né? Vai subir enquanto que... Enquanto a gente estiver apertando aqui, ó. A gente até tentou tirar com a mão, pessoal, mas não sai, não. Tem algumas que saem. Acontece, às vezes, de você pegar um agitador meio gasto, né? Meio desgastado e ele sair. Mas no caso desse aqui, não deu jeito nenhum. Até tentei, mas não teve jeito. Agora já saiu. Esse aqui foi rápido, ó. Saiu. Fica desse jeito aí as pontas do sacador. Agora, tirar ele é bem mais fácil. Olha aqui, ó. Só vai girando aqui um pouquinho. Você segura aqui, ó. E gira. Vamos ver se eu vou conseguir aqui já no começo. Segurar aqui, ó. Segurar a porca mesmo aqui, ó. Olha aqui, hein. Beleza. Agora é só puxar aqui, ó. Volta ele um pouquinho pra trás. E puxa aqui, mas ele sobe. Aí, ó. Tá solto já. Beleza? Então é uma ferramenta muito útil, que a gente precisa muito dela. Entendeu, pessoal? Já volto com vocês aí qualquer coisinha na sequência e já mostro aí. Ali dentro, pessoal, nós temos um parafuso. Ele é um parafuso de 10 milímetros. Então a gente usa uma chave 10 para poder estar afrouxando aquele parafuso ali e tirando ele. Já vamos passar a dica correta aí pra vocês não errarem. Se vocês vão mexer com a máquina seguindo os nossos vídeos, vocês não vão ter muita dificuldade. Porque a gente explica bem explicado e tenta mostrar com clareza. Então aqui dentro, olha aqui, ó. Bem aqui na ponta da chave, tem um parafuso. É um único parafuso. Esse único, ele é bem próximo ao eixo, tá? Tem seis parafusos em volta e prende o sexto nesta base, certo? Então esse de chave 10 aqui, ó, que é sozinho aqui. Os outros também são chave 10, tá, pessoal? Todos eles. Só que só esse um que é único aqui, em cima dessa rampinha aqui, ó. Esse é o que prende o sexto da máquina no tubo, tá? Então já vou mostrar pra vocês aí. Vamos continuar aí. Olha aí. Então vamos afrouxar esse parafuso um pouco, gente. A gente não vai tirar ele, tá? Ele tá bem firme, muito firme. Mas a gente não quer tirar ele total, tá, pessoal? Vamos tentar afrouxar ele um pouco. É só um pouco, tá? Depois a gente vai bater ele pra baixo. Tá muito firme, mas a chave pegou firme também. E ele já se entregou, olha aqui, ó. Agora vamos afrouxar aí umas sete, oito voltas. Não mais do que isso, tá? Vai umas sete, oito voltas. Agora você bate em cima dele. Dá uma pancada com o ferro em cima dele. Vamos. Forte. Ele desce e leva a cunha, tá? Agora se você tirar ele todo, você estragou o jogo. Não pode tirar o parafuso. Tem que só afrouxar um pouco e daí bater em cima dele mesmo. Mas eu vou pegar agora uma barrinha de ferro ali pra bater. Então a exigência é bater com uma ferramenta. E eu consegui aqui um pé de cabra. Vamos dar uma pancadinha em cima dele? Pronto. Desceu. A primeira não desceu porque eu errei. A segunda pegou em cima, certinho. Agora, a gente não vai poder tirar esse cesto aqui assim, tá pessoal? Puxando pra cima. Nunca vai conseguir. Certo? A gente vai virar essa máquina, vai soltar a parte de baixo e vai usar o sacador. Agora é o outro sacador. Esse daí, vou mostrar já pra vocês. Eu não sei se vai dar pra fazer tudo nesse vídeo. Mas se não der tudo nesse, no próximo eu faço. Esse aqui é o outro sacador, tá? Esse vídeo é mais para os principiantes. Quem tá iniciando, quem tá começando, quem tá recente aí nas máquinas. Então a gente gosta de mostrar bem pra vocês. Esse aqui é o sacador aranha. Tá? Esse aqui é o sacador que vocês vão usar aí pra soltar o mecanismo. Certo? Soltar o mecanismo. Soltar a mecânica da máquina. Então vocês vão usar esse sacador aqui. Tá? Fácil. Muito fácil. Muito prático. Esse é o sacador de mecânica. De mecanismo. O pessoal fala mecanismo, né? Então é o sacador do mecanismo da máquina. Com esse aqui, você tira o mecanismo e ao mesmo tempo tira o cesto. Puxou pra lá, sai o mecanismo. A mecânica aqui dá pra ver uma ponta até lá e sai na sua mão. E o cesto também sai. Quer dizer, desmonta praticamente toda a máquina usando essa ferramenta. Agora eu vou virar essa máquina. Pra nós poder... Tá dando continuidade. Enquanto eu vou virar a máquina, galera, eu vou dar uma pequena paradinha aqui no vídeo e já volto com vocês. Voltando aí, pessoal, com vocês pra continuação do nosso vídeo. Quero explicar pra vocês o motivo de estar desmontando essa máquina. O motivo de estar fazendo esse vídeo também. Essa máquina, ela tá fazendo tudo. Lavando, entrando água, enxaguando, centrifugando, jogando água. Normal. 100% do funcionamento dela. Só que ela tá vazando água. E agora a gente vai precisar desmontar todinha ela pra descobrir aonde vaza. Se é no retentor. Se é algum problema que deu na molinha do retentor. Que é possível ter virado aquela orelha do retentor na hora que foi montada. Pode ser que virou. Pode ser que escapou a mola do retentor. Alguma coisa com o retentor. Porque ao contrário não sai água. Ou então o cesto dela deve estar rachado. Se tiver rachado o cesto, pessoal, não tem muito o que fazer. É trocar o cesto ou colar o cesto, tá? O funcionamento dela é zerado. Não tem do que reclamar. Mas o problema é o vazamento. Muita água saindo. E não tem como uma pessoa usar a máquina vazando água. Então a gente vai desmontar todinha ela pra ver o que que tá acontecendo. E assim que a gente encontrar o defeito aqui, a gente vai tá mostrando pra vocês. Volto já com o próximo vídeo. Muito obrigado. Compartilhe e se inscreva aí. Se você gostou, deixa seu like. Tchau.